. . . . . . . . Voz de litoral deve ser aqui a... quem é? Quem? Fala 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 que raparilha Fala Fala as pessoas na auto que eles Vou falar das memoria da pausa O que vai ter uma porra da rama? O que vai ter uma porra da sua boca? O que vai ter uma porra da rama? É... Porra! Obrigado.